E aí, tudo bom contigo? Como é que tá tudo bem? Graças a Deus. E hoje tá melhor ainda, porque hoje é dia de fofoca! Eu tenho uma fofoca pra lhe contar, você é igual que fofoca? Não, eu não gosto de fofoca, não. Pra vocês que não sabem, toda semana a gente tem um vídeo sobre fofocas das últimas semanas, que a gente pega todas as fofocas, mas... Fúteis para falar. É, é sobre isso e tá tudo bem. Se você disser por aí que eu te falei o que eu vou te falar aqui, eu vou desmentir, hein? E o melhor ainda é que as fofocas que eu trago aqui, eu não tenho fonte nenhuma. É fofoca que eu vi no meu feed do Instagram, tá? Então se for verdade ou mentira, eu não me responsabilizo. Inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo e com a sua amiga. Inscreva no meu apoia-se e no meu canal de receita também, por favor. Gente, vocês ficaram sabendo daquela menina que inventou um câncer, mulher? Você acredita? Meu organismo aguenta aí 48 dias, segundo os médicos, sem medicação nenhuma, pra ter o transplante de medula óssea. Por acaso não acontecer, que não... Esperamos que não, né? É aí, no meu caso, eles vão declarar terminal e já tentar outros meses, não sei, mas enfim. Quais são aí os requisitos? Primeiro requisito, tem que ter o tipo sanguíneo O negativo, que o meu é O negativo, então só posso receber de O negativo. Precisa ter a faixa etária de 18 a 35 anos. Não ter ingerido bebida alcoólica, no mínimo, por três meses. E também não ter feito tatuagem durante, no mínimo, esse período. Infelizmente, não pode ser brasileiros, porque aqui não aceita, né, doações de brasileiros. Conta de doença de Chagas, enfim, eles não fazem nem mesmo exame de compatibilidade. São tantas exigências devido ao meu organismo ter demorado muito a aceitar tudo, né? Sim, eu menti. Tem uma menina que ela morava na Irlanda, tá? Ela morava na Irlanda com uma amiga dela. E aí, tudo bem. Ela começou a falar que tinha câncer, que ela tava em tratamento, que ela tava não sei o que, não sei o que lá. E aí, ela tava pedindo vaquinha, doações, gata. Aham. E ela tinha arrecadado uns 30 mil reais por aí. Tudo bem, 30 mil reais. Pra quem é muito famoso, assim, é uma publi. É uma publi, gente, eu vou ser bem sincera. Pra quem é muito famoso, é uma publi. Mas pra gente meros mortais, 30 mil reais, gata, não é o que a gente recebe por ano. Então, assim, né, é muito dinheiro. E aí, gatinha, que aí começa a história. Falava que tinha câncer, que ela tava, é, seguindo o tratamento e tal, aquela coisa. Sentia dores. Foi até em podcasts, pra falar sobre ela e a amiga dela. E aí, uma guria no Twitter, falou, vou investigar. E aí, começou a investigar. E aí, gata, saiu o vídeo dela na balada com o Lace. Na balada com o Lace, dançando funk. Anitta, remix. Tá pior que eu, botando o Lace pra não ser encontrada na rua. Só que eu não sou foragida. Aqui em São Paulo. Oh, hey, hey, how are you guys? E aí, começou a encontrar ela na academia, na balada. Ela com câncer, supostamente com um litro de caipirinha, com uma torre de chope do lado. E ó... E uma Lace na cabeça, linda, a drag. E aí, começaram a postar no Twitter, tudo isso aí. E aí, gente, uma mentira em cima da outra e todo mundo ali, ó. Fala, bunda, fala, safada. Fala pra gente agora. Fala pra gente o que que é. E aí, gente, que ela pegou e ela confessou. Sim, eu menti. Nunca existiu diagnóstico de câncer, não. É... O porquê... Eu não consigo falar um motivo, assim, plausível que justifique. Eu sempre... Na verdade, eu sempre tive isso de achar que as pessoas só ficariam comigo se... Na minha vida, eu digo, independente de amizade, independente de familiar, independente de qualquer coisa. Se eu estivesse mal, se eu precisasse realmente delas, se eu precisasse realmente de cuidado e de ajuda. Você é a mulher! Eu sabia! Eu sabia! Você é uma bota! Você é uma bota! Há vídeos aí falando que ela veio pra São Paulo. É isso aí, gata. Trinta mil. Aham. Continuando aqui na temática... É, doenças crônicas... Acho que câncer é doenças crônicas, né? Ai... Tem outra menina muito famosa aí, que eu já vi ela várias vezes na minha FOIU. Ela também tá com câncer e ela diz que é câncer em fase terminal. E é a Isabela Veloso. E aí, o que acontece? Que ela diz que tá com os dias contados. Quanto tempo de vida? Então, os médicos, eles falaram pra mim que eu tinha de quatro a seis meses. Aparentemente, o dela é verdade. E aí, todo mundo se comoveu. Todo mundo ficou... Ai... Aquela coisa se comoveu e tal. Eu acho bem engraçado porque as pessoas, elas gostam de cuidar muito da minha vida. E o dilema da vida das pessoas é descobrir se eu tenho ou não tenho um câncer terminal. Eu postei a foto da minha biópsia porque falaram que laudo qualquer um cria, né? E ela compartilha na internet o dia a dia dela com isso, aquela coisa e tal. Só que acontece. Ela ganhou muita notoriedade com isso. E ela começou a fazer umas propagandas de alguns golpes na internet. Sabe? Aquela coisa ali meio parecida com o tigrinho. Tá na na na... Um tuiteiro foi investigar isso. E aí, ele chegou à conclusão de que ela tava fazendo uma parte aí de uma linha de influenciadores que também fazem a propaganda pra esse tal desse golpe aí. O Guga postou o seguinte, o Brasil não é pra amadores. Isabel Veloso viralizou na internet por ter câncer terminal e está aproveitando o engajamento pra divulgar o golpe da Shopee. Ele também disse o seguinte, é o mesmo golpe que o Lucas Souza está divulgando, que tem uma função secreta dentro da Shopee que paga 2.500 por semana. E aqui o story da Isabel divulgando. O pessoal tentou argumentar com ele o seguinte, a mina é jovem e tem câncer terminal, 6 meses de vida. Já que o gênio sabe que é golpe, ao invés de chamar ela pra alertar, vem no Twitter e fala mal pra ganhar engajamento. E o Guga respondeu, ela sabe que é golpe, ela inventou que foi uma amiga que falou pra ela. Esse golpe é velho e vendido por brasileiros picareta na Perfect Pay. Quando vamos divulgar algo, o mínimo que devemos fazer é pesquisar antes. Vai defender golpista na cadeira. Daí a Isabel foi lá e comentou no post do Guga. Ela disse o seguinte, eu apaguei o post, eu divulguei porque me deram realmente o acesso. E quem me chamou, eu passei o mesmo acesso que eu tive. Eu também caí no golpe. Sou nova na internet e me passaram informação errada sobre a divulgação. Tanto que apaguei. E o Guga respondeu, e como você explica sua amiga que mora nos Estados Unidos e o print que você postou na tela? Duvidoso. Já tinha ficado famosa, já tá famosa. E aí, tá publicando esses negócios meio duvidosos, o povo já ficou com o pé atrás com ela já. E aí, teve também uma vez que ela falou que um tal de um remédio lá, aliviava as dores dela. Era bom pra saúde, aquela coisa. Tava fazendo propaganda pra um tal de um remédio aí. Gente, não adianta. Quer ficar bacana em todos os sentidos? Tem que ligar agora, 0800 770. Só que o povo do Twitter também, de novo, sempre, foram pesquisar mais a fundo. E aí, descobriram que essa tal dessa empresa era meio que duvidosa, porque nem CNPJ tinha. Meio que parece que a empresa era do pai dela. E aí, o povo ficou meio assim. Realmente, esse remédio, tá? É um remédio babadeiro? Ou você só tá fazendo uma publi pro remédio do seu pai? Errar é humano, entendeu? Permanecer no erro fica difícil, não é? Eita! No final de tudo, ela tá grávida. E a internet... Todo mundo falando. Como é que essa menina tá grávida, que não sei o quê, que não sei o quê. Se ela vai morrer. Como é que essa menina tá grávida, se ela tem um câncer e tal. Como é que ela vai cuidar da criança, o corpo dela, o tratamento pode ficar fraco. Mas a Isabela Veloso dizia que o sonho dela era ter um filho. Duas partes do público aí ficou dividido, né? E o que você acha sobre isso? Você é contra ou a favor? Na verdade, a gente não tem que ser contra ou a favor de nada, né? Porque a vida é da menina. Celibato tá na moda? Os anéis de castidade dos Jonas Brothers voltaram com tudo? Vocês conseguiriam namorar uma pessoa sem ter relações? Bom, acho que vai dar o que falar, né? Conseguiriam? Comenta aqui embaixo. Eu já tive essa experiência e foi bem de boa pra mim. Sabe? Porque eu também não sou doida, doida do... Doida do... Eu não sou doida do... Da gozação. Eu não sou a doida da gozação. Gosto tal, botando a boca, botando o ouvido. Eu gosto dessas coisas do... Tira e bota, do tiro e coloca. Ai... Mas... Não é 90% da relação pra mim. Não é uma coisa... Uuuh, importante. É importante, mas não é. Uuuh, importante. O importante pra mim é me tratar bem, não me bater. Sabe? Fazer o mínimo. Bom, quem quer acompanhar o Carlinhos Maia aí? Levanta a mão. O Gustavo Rocha. Aquele mesmo que tem um irmão gêmeo, que era crush de muita gente na internet. Todo mundo falava que era gay e realmente foi. É. Que ele ainda tá vivo. Tava de rolo lá no rancho do Carlinhos Maia com o Álvaro. Ainda tá as duas, né? Então vai e volta, vai e vem. Ixi. Bota, tira. Bota, coloca. E aí, tudo bem. Todo mundo tava achando fofo esse casal. Todo mundo aí. Era ensaio fotográfico, era buquê de flores, era aquela coisa, sabe? Só que nos últimos acontecimentos, o Álvaro abriu a boca pra todo mundo saber. Da vinda íntima deles. Pode se fuder. Ele gosta de tu, meu Deus. Gosta não, pô. Você não tem bem comido. Só ch... Vai tomar no... Só chave, gosta. Três meses já que eu tô aqui, cadê que ele come? Vai só chupando essa boceta aí. Dizendo o Álvaro que eles ficaram... Que eles estão ficando há três meses. O Álvaro fiel. Fiel. Fica com mais ninguém, não dá pra mais ninguém. E o Gustavo não quis comer. E o Gustavo não quis. E aí, eu tomo no... Eu não dou pra ninguém. Eu tô há três meses sem dar por causa desse vídeo. Eu tomo no... ainda. Eu sou fiel a ele. Juro por Deus que eu sou fiel a ele. Eu tô vendo. Eu fico três meses sem dar. Sem... usar. Só chupar essa boceta e eu não... E eu tomo no... ainda? Tem que dar, tem que dar. Vai tomar... Como eu vou falar? Dá, acho. Comer. O Álvaro tá três meses sem dar. É engraçado, é até engraçado. Ele tá estressado. O Álvaro tá estressado. Parece gato no cio. Mas se eu não pedir a ele, ela vai me matar. Eu vou me matar. E aí, ele fica esfregando a bunda na cara do outro. Assim, ó. Eu fiquei com pena do Gustavo. Porque é uma coisa íntima. A gente não fala isso pras pessoas. Não, não é assim que a gente faz. Tem até uma hora lá com o Álvaro falar. Vai ficar só no chup-chup nessa porra. Gustavo, se quiser ficar no chup-chup, toma aí. Tá? Se o Álvaro não gosta, tem quem goste. Kéfera foi na blogueirinha, gata. Na blogueirinha. E falou sobre o seu término com o Gusta. E o seu término de amizade com Bruna Louise. Padrão também sofre, Kéfera? Sofre muito, gente. É muito difícil ser gostoso. Aparentemente, a Kéfera julgou o Gusta como muito carente. E ela não tinha muito tempo pra essa carência dele. O Gusta, seu ex, não te dava valor? Dava? Não por isso. Eu acho que ele poderia mais ter sido mais compreensivo. Ao invés de me cobrar tanta atenção. Ele era muito, assim, carente de querer muito. E porra, eu tendo que decorar texto pra caramba. De 100 páginas do roteiro, eu tava em 99. Então assim, eu não conseguia me dedicar tanto ao relacionamento na hora. Ela tinha que trabalhar, ela tinha que ganhar dinheiro, gravar vídeo, atriz. E aí que o Gusta queria muito chamego, muito chamego, muito ficar perto, muito beijo na boca. Ele queria muito abraço, muito... E aí ela falou que a Bruna Louise, na época o pessoal comparava muito as duas. E que isso mexia um pouco com a cabeça da Bruna. E que a Bruna meio que não teve maturidade. E que não teve abertura da parte dela pra resolver. Não teve abertura da parte dela pra resolver. Não teve. Eu tentei algumas vezes. Até ano passado você tentou ou não? Não, mas até acho que talvez uns 2, 3 anos atrás ainda tem uma tentativa de DM ali, de aproximação. E que ela até tentou e tal, só que a Bruna mandou uma DM pra ela. Deu a entender que a Bruna gostava dela na época. Gostava de... Sabe? 2, 3 anos atrás ainda tem uma tentativa de DM ali, de aproximação. Aí ela falou algumas coisas que eu meio que fez sentido e tal. Daí eu falei... O que que ela falou? Não. Por cima, fala por cima. Não, tipo que... Que fez sentido pra você do que ela falou. Do que ela sentia em relação a mim na época. Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas. Nossa, ela tava apaixonada por você. Mentira. Foi o que tava na DM meio que mais ou menos o assunto. E aí ela explanou isso pra todo mundo, gente. A intimidade da menina. E ela não tem esse direito. Fica de boa. Relaxa. Deixa ela. Nossa, bicho. Parece até eu na escola uma vez, que eu gostava de um menino hétero. E aí ele falava pra mim que ia embora da escola. E eu escrevi... Eu dei um sapato pra ele, um Vans. Era falso. Mas eu dei. E dentro do Vans, eu escrevi uma caixinha falando tudo que eu sentia por ele. Bateu o sinal pra todo mundo ir embora. Eu peguei ele no portão da escola, lendo a carta pra todo mundo da escola. Que filho da puta, né? E a Bruna Louise, ontem, fez um show de stand-up e ela deu a resposta dela. Aqui, quer fofoca? Levanta a mão. Parece que eu não preciso contextualizar, né? Então eu vou começar. Gente, eu trouxe aqui meu caderninho de piadas. E mensplenem, vocês estão errando comigo. De mulher pra mulher, supera. Claro que eu vou falar dela. Da que fora que eu levei. Um fora com delay. É um fora retroativo. Parece que eu tava vendo uma retrospectiva do ano e... Ah! Leveu um fora. Se tem uma coisa que eu amo fazer, confundir as coisas. Então, eu trouxe uma lista aqui de famosos. Eu talvez tenha mandado uma DM duvidosa ou não, tá? Só pra vocês já se prepararem. Caio Castro. Lua Santana. Paola Oliveira. Charopinho. Maiara e Maraísa, eu mandei pras duas. Por quê? Não era pra ter rolado essa exposição. DM é uma coisa pessoal. E eu achei icônico, tá? Tá do lado de quem? Se inscreve no canal, deixa seu like. E esse foi o vídeo de hoje. E se inscreve também aqui no meu canal de receita. Aqui, ó. O link tá aqui embaixo. Histórias engraçadas, dates ruins. Tá tudo lá, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.